Jean, na frente da área, tentou entregar para o Wellington, não conseguiu, a bola não sai dali. Buzinaço em volta do estádio, Ronaldão, Caldense vai passando. Wellington, Cruzeiro ainda tentando o segundo gol. Bola vai saindo em linha de fundo, é escanteio. A Caldense vai se classificando, o Cruzeiro vai se despedindo do campeonato. Teve um mau início e agora mesmo com duas vitórias seguidas, depois da parada, o Cruzeiro vai indo embora. Vem a bola subindo, tira de qualquer maneira o Kaique. Bola vai caindo no campo de defesa do Cruzeiro e termina o jogo. A Caldense é semifinalista do campeonato mineiro. Comemora a Caldense, quarta colocada no campeonato. Entrou podendo perder por até dois gols de diferença. O Cruzeiro ainda reclamou nesse lance do final, que a bola teria tocado no braço do Felipe Souza. A Caldense perde e comemora. O Cruzeiro vence, mas se despede do campeonato. Pela primeira vez em 62 anos, o Cruzeiro não está entre os quatro primeiros colocados do campeonato. Fábio Júnior, como esse resultado pode repercutir na sequência do trabalho do Enderson Moreira com esse grupo do Cruzeiro? Aí a classificação, teremos Tombense e Caldense na semifinal. E a outra semifinal, um clássico entre América e Atlético, hein Fábio? Acho que a chegada do Enderson ainda está muito pouco ainda para se analisar como vai ser a temporada. Ainda tem muito trabalho pela frente, são garotos novos, que a gente tem que ter paciência, tem que entender o trabalho que está sendo feito. É lógico que é ruim ficar fora da semifinal, mas essas duas vitórias vão dar a sequência do trabalho, vai dar a tranquilidade também para continuar trabalhando e continuar tentando acertar esse time. O restante da temporada tem o objetivo na Série B, que é o principal objetivo do Cruzeiro esse ano, com certeza. E com relação a Caldense, né, parabenizar a Caldense pela classificação, essa vantagem que levou para o jogo de hoje por um mérito, né, pelo que fez durante o campeonato, então está de parabéns da equipe da Caldense pelo campeonato que vem fazendo. Rapidinho, Bob, Tombense, Caldense, América e Atlético, passaram os quatro com méritos? Claro, com méritos, os times que fizeram a melhor pontuação, que estão mais prontos nesse momento, né, o Cruzeiro vai precisar fazer algumas modificações, agora é o início de trabalho, nada de desespero. Fim de papo, o Cruzeiro está eliminado, a Caldense segue em frente, e já no fim de semana teremos a primeira rodada da fase semifinal do Campeonato Mineiro. No GE.globo, a nossa página na internet, a cobertura completa desses jogos de hoje, da 11ª rodada da 1ª fase. Grande abraço para você. Esporte é para fazer amigos. Vem aí o Jornal da Globo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Boa noite. Boa noite.